Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Locomania Podcast. Hoje, vamos embarcar numa viagem pelo mundo dos cristais, eletros e luz, e como esses elementos se juntam para criar algo realmente maravilhoso no reino da física. Interessante, né? Então, se preparem, pessoal, porque isso vai ser uma viagem e tanto. Eu sou o seu anfitrião, Monclar, e conosco hoje temos um convidado muito especial, um homem cujo trabalho tem empurrado os limites do nosso entendimento do universo, Dr. Fóton. Seja bem-vindo, Dr. Fóton. Obrigado por me receber, Monclar. É um prazer estar aqui. Dr. Fóton, quando eu era criança, me lembro de ficar fascinado pela maneira como a luz refletia nos cristais. Mal sabia eu que isso me levaria a apresentar um podcast onde discutimos a mesma coisa, mas num nível muito mais complexo. Haha, é verdade, Monclar. Então, Dr. Fóton, vamos começar pelo básico. Por que os físicos são tão fascinados por cristais? Excelente pergunta, Yasminha. Sabe, os cristais são compostos por padrões altamente ordenados de átomos chamados de retículos atômicos. A maneira como os elétrons se movem através desses retículos determina muitas propriedades de um sólido, como sua cor, transparência e capacidade de conduzir calor e eletricidade. Tio Fóton, o que é um retículo atômico? Excelente pergunta, Cristina. Um retículo atômico é um padrão repetitivo de átomos em um cristal, muito parecido com uma grade ou rede. Dr. Fóton, você pode explicar um pouco mais? Claro, Monclar. Você pode imaginar o retículo atômico como um jogo de xadrez tridimensional. Os átomos são as peças, e eles se movem no retículo, que é o tabuleiro de xadrez. Agora, essa é uma maneira interessante de se olhar para isso. E falando em fatos fascinantes, você sabia que a palavra retículo vem do latim reticulum, que significa é rede? E que é usada em uma série de campos científicos, desde a cristalografia até a matemática e a física. Nossa, Monclar, você está cheio de surpresas hoje. Mas Dr. Fóton, eu ouvi dizer que é difícil observar o comportamento dos elétrons no nível atômico. Isso é verdade? Sim, e as minhas, é verdade. Os elétrons se movem extremamente rápido, o que torna difícil observar seu comportamento. Mas os físicos encontraram uma maneira de contornar isso, criando matéria a partir da luz. Eles usam ondas de luz para criar o que é chamado de retículo óptico. Espere aí, Dr. Fóton. Você está dizendo que os físicos encontraram uma maneira de desacelerar o tempo? Haha, não exatamente, Menezes. Não estamos desacelerando o tempo, mas estamos criando um sistema que nos permite observar o comportamento das partículas como se estivessem se movendo mais devagar. Mas eu li na internet que os cientistas desenvolveram uma máquina que pode desacelerar o tempo. Não era isso verdade? Ah, freitas. Isso é um equívoco comum. É importante sempre verificar tais informações. Não, nós não desenvolvemos uma máquina para desacelerar o tempo. Mas desenvolvemos tecnologias para estudar fenômenos que normalmente acontecem muito rápido para observarmos. Um, eu não sei se concordo, Dr. Fóton. Essas coisas não são muito esotéricas para terem implicações práticas? De forma alguma, Yasminha. Esses princípios têm aplicações potenciais em vários campos, incluindo eletrônica, armazenamento de energia e dispositivos biomédicos. Falando em implicações práticas, você ouviu falar sobre o novo material topológico que pode tornar a teletransportação possível? Haha, Matias, vamos não nos adiantar. Embora os materiais topológicos tenham muitas propriedades intrigantes, a teletransportação não é uma delas. Mas quem sabe o que a pesquisa futura pode trazer? Haha, de fato, Dr. Fóton. Pessoal, essa foi uma discussão fascinante, mas infelizmente, estamos sem tempo para hoje. Dr. Fóton, obrigado por suas percepções. Foi um prazer, Munclar. Estou ansioso para nosso próximo bate-papo. É isso aí por hoje, pessoal. Se você gostou deste episódio do Locomania Podcast, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Continuem curiosos e explorando. Até a próxima vez! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho